Quando se tem diabetes do tipo 2, o acompanhamento médico é muito importante e essencial. Uma rotina de exercício e dieta com pouco açúcar ajuda a controlar a doença. Além de evitar o açúcar, você fica atento ao índice glicêmico dos alimentos que estão aí no seu plano alimentar. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Renata, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. E vamos já começando deixando aquele like, se inscrevendo se não é inscrito no canal e vai lá nas nossas redes sociais para você ver muito mais informações lá também. O vídeo de hoje é falando aí sobre alimentação para os diabéticos. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que além da artrite também pode ter diabetes. Então, nada como dar uma força aí, dando uma dica importante que não vai substituir a consulta ao seu médico. Leve essas dicas aqui para ele, para ver o que ele acha. Você pode incluir na sua dieta, no seu cardápio aí, tá bom, gente? Bom, alguns alimentos que os pacientes com diabetes devem evitar, tá bom? Deve evitar. Ameixa em caldo enlatado, alimentos confeccionados com farinha branca refinada, como pães, bolos, biscoitos, bolacha, banana, corte de gorduroso de carne, os embutidos, figo enlatado em calda, frituras em gerais, goiabada doce em pasta, tá? Tem aquele ICT também, jaca, molhos prontos, todos eles, tá? Aqueles molhos para salada, ketchup e mostradas, enfim. Pinha, polpa de açaí, refrigerantes comuns, salgadinho industrializados, sucos industrializados, tamarindo. A dieta não consiste em excluir totalmente esses alimentos que eu falei, mas comer em menos porções, de acordo, óbvio, com a orientação do seu médico. Se sentir fome durante o dia, coma uma fruta no lanche acompanhada de um biscoito para evitar o pico de glicemia. Agora eu vou comentar aqui, vou falar aqui, alguns alimentos, algumas frutas com menos índice glicêmico, com menos índice, tá gente? Isso não quer dizer que você aí que tenha, a doença possa comer. Lembrando que você tem que mostrar isso para o seu médico, para assar isso para o seu médico, tá bom? Então aqui, algumas frutas com menos, com menor índice glicêmico. Temos o abacate, o abacaxi, a banana da terra, tem a cereja, a goiaba vermelha, a laranja, maçã, manga, tem o mamão, o morango, a néspera, a pera, tangerina, o pêssego enotado e a uva. Lembrando, gente, que é importante passar isso para o seu médico, tá bom? Já não vai comendo o que eu falei aqui, não, tá? Procure passar todas essas orientações que eu falei para o seu médico, quem sabe ele inclui aí na sua dieta, combinado? Esse foi um vídeo bem curtinho, tá gente? Espero que você... Comente aqui embaixo se você tem diabetes, como que está sendo a sua dieta, vamos compartilhar informações, tá bom? É um vídeo curtinho, só para dar uma orientada, tá? E comente também aqui embaixo como que está sendo aí a sua dieta, se está ajudando, se está melhorando, né? Sempre bom a gente compartilhar informações. Lembrando aqui embaixo, vem fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Aí você fala, Renata, não tem Instagram. Tem Facebook? Vai lá no Facebook. Não tem Facebook, mas tem Instagram? Vai lá no Instagram. Aqui embaixo, gente, é só clicar lá no mostrar mais. Aí vai aparecer nas redes sociais. Você clica no link, você entra lá em qualquer rede social do artrite, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, então, nas suas redes sociais aqui. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Artrite, que é matóide, muita linda juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Quanto se tem?